Eleições 2022, Cabo Daciolo é oficializado como candidato ao governo do Rio de Janeiro. O político será candidato do PROS ao Palácio do Guanabara, de lá do Rio, Rodrigo Viga. Lembra do Cabo Daciolo, aquele que na campanha eleitoral para a presidência da República em 2018 ficou famoso pelo bordão Glória é Deus? Pois bem, vai se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Se reuniu nas últimas horas com os caciques do PROS e ficou decidido que vai ser candidato ao Palácio Guanabara. Cabo Daciolo começou na política lá atrás, em 2014, quando foi eleito pelo PSOL. Um ano depois acabou sendo expulso. Ele ficou conhecido aqui no Rio de Janeiro após liderar uma importante e intensa greve dos bombeiros no ano de 2012. Depois rodou por uma série de partidos e agora vai ser candidato ao Palácio Guanabara pelo PROS. Até o ano passado até cogitava novamente concorrer à presidência da República por uma outra legenda. Mas essa ideia foi abortada. Alguns nomes já começam a aparecer na corrida ao Palácio Guanabara. Governador Cláudio Castro é candidato à reeleição. São oponentes a ele, o deputado federal Marcelo Fecho, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, entre outros nomes que fazem parte desse cardápio para a corrida ao governo do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Vioga. Obrigado. 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 Obrigado.